Respondendo perguntas sobre o EP enquanto eu como um chocolatinho. Esse foi o melhor vídeo que eu já gravei na vida. Calma, agora vai. Não, eu não te tiro mais. Eu já sabia disso há cinco meses atrás. Tá a demorar. De quem foi a ideia do EP ser na biblioteca? Do Nico. Lembre-se direitinho isso. A gente ia indo pra São Paulo, pro evento do Spotify. Eu e o Nico, a gente tinha que decidir qual que seria o conceito do EP. Tem uma padaria que a gente sempre vai, aqui perto do estúdio, pra tomar café da tarde, assim. E normalmente a gente faz as reuniões lá. Nesse dia, a gente tinha que sair da padaria já com o conceito do EP definido. E não tinha absolutamente nada. A gente sabia que a gente tinha que amarrar todas as histórias em uma só e criar o conceito. Mas eu ficava pensando, gente, como que eu vou amarrar o conceito de várias histórias sobre caras diferentes, sobre coisas diferentes que eu vivi na minha vida? Tipo assim, como eu vou conseguir juntar tudo em uma coisa só? E a gente teve essa conversa pelo WhatsApp várias vezes. Até que a gente decidiu que ia ter essa reunião. Aí foi só eu e ele pra essa padaria pra gente pensar. Tipo, comer alguma coisa e pensar juntos. E aí eu pedi meu sanduíche de sempre, que eu sempre peço, com salame e queijo, muito bom. E aí a gente começou a ter um brainstorming, assim. A gente, tipo, voltou, assim, na época do YouTube. Falamos sobre o fato das pessoas gostarem muito das histórias que eu contava e tudo mais. E aí eu cheguei numa frase que eu falei Niko, essa semana eu vi uma pessoa falando no meu TikTok que antes eu contava as minhas histórias através dos vídeos e agora eu canto as minhas histórias através das músicas. E aí ele falou, é isso. Esse é o conceito do EP. Tá definido. A gente vai ter que fazer sobre histórias. E aí a gente veio, tá, mas história, o que tem a ver com história? Filme, série... Aí a gente chegou em livro. Livro tem tudo a ver. E aí eu achei genial a ideia da biblioteca. Por quê? Se a gente vai falar de livros e de histórias, a biblioteca é o lugar mais propício pra isso, né? E aí, junto com a ideia dele, eu trouxe a ideia de a gente fazer os livros com... Os livros sendo as histórias das músicas. Deu pra entender? Tipo, cada livro é como se fosse uma música. E aí a gente criou as capas e tudo mais com a ajuda da Luísa, que foi a ilustradora, foi incrível. E foi basicamente isso. A história... Ah, a história... A ideia foi do Nico, mas a gente construiu tudo meio que juntos, assim. Você tinha outra ideia pra esse EP? Não pra esse. Eu tinha um outro EP que caiu. Ele nunca mais vai ser lançado. Eu acho que eu já falei sobre isso aqui no canal algumas vezes. Quem sabe eu posso falar o nome dele, né? Contar qual que era o conceito por trás dele, que era muito legal, eu gostava muito. Não condiz tanto com o que eu... Tipo, a história que eu quero contar hoje em dia. Naquela época fazia todo sentido. Mas hoje em dia, não faz tanto. Mas era muito legal. Tem músicas muito boas que nunca vão ser lançadas, mas nunca é muita coisa, né? Pode ser que eu recicle uma ou outra. Por exemplo, Maldita Festa é uma música que fazia parte desse EP e ela foi reciclada. Eu recompus ela, mudei a letra em algumas partes dela. Eu contei isso, né? Já aqui no canal. Ela foi utilizada pra esse, mas o resto das músicas não foram lançadas. Qual foi a primeira música que você compôs? Do EP ou da vida? Do EP, né? Maldita Festa. Foi Maldita Festa porque ela, inclusive, tava em outro álbum, né? Outro EP. Maldita Festa eu compus em 2022, assim. Final de 2022 pra 2023. Mais início de 2023, eu acho. Mas a primeira música que eu compus nova, sem ser Maldita Festa, foi... Não, é uma boa pergunta. A última foi Morrer de Amor. Acho que a primeira... Deixa eu ver, espero bem, mas você vai ajudar a festa. Fantasma, Calma, Agora Vai. Eu tô em dúvida se foi Fantasma ou Calma, Agora Vai. Eu acho que foi Calma, Agora Vai. Eu tenho quase certeza, foi a primeira. Qual da música você acha que foi mais difícil de fazer? Mais difícil? Calma aí. Tô lembrando de todas. Eu acho que foi Fantasma. Apesar dela ter vindo muito fluida, assim, muito rápida. Porque eu fiz como se eu estivesse contando, né? A história do que eu vivi. Ela foi mais difícil porque eu não tinha nenhum instrumento. Eu tava tomando banho na minha casa. E lá em casa não tem piano. O piano que eu uso aqui em Curitiba fica aqui no estúdio. E o ukulele tava lá em Dragão, ainda não tinha trazido. Então eu fiz ela 100% sem instrumento. Tive que entrar no YouTube depois, pegar alguns beats, assim, pra ver se fazia sentido a melodia da música e tal. Então eu acho que ela foi a mais difícil. Mas ela é boa demais, então que bom, né? Tem alguma fofoca sobre o EP? Hum, deixa eu pensar. Duas músicas do EP foram escritas pra mesma pessoa. Nem a produção sabia. Eu não sabia. Foram. Uma pessoa foi inspiração pra duas músicas do EP. Eu não vou falar quais músicas são. Eu tô pensando. Não vou falar nada. Eu tô pensando. A produção tentando descobrir, mas é isso. É... Olha a história de Espero Bem Mais de Você. Um amigo meu que eu conheci e me aproximei quando eu tava em Curitiba. Ah! Sim! Eu agora? Só que aí agora a gente é só amigo. Agora falando em looks. A camisola tem algum significado? Tipo, você usou ela pra ter uma vibe mais sexy, mais espontânea? Quis fazer uma crítica? O que você quis fazer com a camisola? Então, primeiro, a camisola, eu peguei ela num brechó que eu fiz parceria. Ela não é comprada, ela nem era minha. Tipo, ela foi um achado. Eu quase... Ui! Arrotei. Eu quase não levei ela no dia que eu fui no brechó. Vi ela por último, assim, encatei. Nem experimentei e falei, ah, vou levar isso aqui. E, na verdade, ela não ia ser o look principal, porque a paleta de cores do AP não era rosa e vermelho. Era rosa e verde. Era rosa e verde, não era rosa e vermelho. Só que aí, postei o vídeo do... Aquele vídeo terminando com o meu ficante, que eu tava usando a camisola. E as pessoas criticaram muito a camisola. Assim, não é que criticaram, teve muito problema aqui em cima. Muitas pessoas apoiaram super, falaram, nossa, queria bancar um look desse, ela tá muito estilosa e tal. E outras pessoas falaram, como assim ela tá de camisola? Que menina sem noção, não sei o quê. Então, teve um burburinho muito grande. Então, eu falei, achei o look perfeito pro AP. Tipo, a camisola é um look perfeito pro AP, porque se tem uma coisa que eu amo, gente, é quando as pessoas comentam da minha roupa. Independente se achou bonita ou feia, entendeu? Porque se eu achei bonita, é isso que importa. E aí, eu vou bancar o look até o final, entendeu? Então, eu adorei os comentários falando da camisola, falando, ai, não sei o quê, eu odiei, ai, eu amei. E aí, eu falei, tem tudo a ver. E aí, então, a paleta de cores do AP, vermelho e rosa, foi escolhida depois da camisola. A gente escolheu a roupa primeiro e depois a gente escolheu a paleta de cores. Era pra ser o contrário, mas eu decidi mudar a paleta por causa da camisola. Agora aqui, de toda a produção do AP, qual foi o momento mais legal que você quer guardar pra sempre? Ah, eu acho que foram os dias nossos de gravação aqui no estúdio. Eu, a Julia e a Marcela. Foi muito bom, gente. Eu acho que foi a melhor parte. Assim, eu geralmente sou muito apegada à época da gravação das vozes. Tipo, eu amo muito essa parte. É a minha parte favorita, pra falar a verdade. A parte de vir pro estúdio, me preparar, gravar as vozes quantas vezes for precisa, assim. Mas eu confesso que nessa época eu tava um pouco ansiosa, assim. Eu tava um pouco pressionada, sabe? Eu não sei explicar o que eu tava sentindo. Tipo, isso eu tô me abrindo muito pra vocês, inclusive. Nem sei se eu deveria. Deveria, né? Vocês são meus amigos, acima de tudo. Mas eu tava bem nervosa, tava com medo. Eu tinha acabado de me mudar aqui pra Curitiba ainda. Não sabia o que que ia ser da minha vida. Tipo, tava muito assustada, sabe? Então, tipo, é uma época que foi boa, mas, tipo, eu tava insegura. E aí, quando foi a época da gravação do filme, assim. Que a gente já tava, tipo, já tava tudo certo. A gente já tinha gravado as músicas, já tinha mixado. Já tava tudo incrível. E aí, a gente teve todo um processo de pensar no conceito do EP juntas. E depois a gente passou noites e noites aqui no estúdio. Tipo, ficando aqui até 3 da manhã e voltando no outro dia, 10 da manhã. E a gente tem uma vibe muito gostosa juntas. Tipo, é incrível trabalhar com as meninas. Acho que, com certeza, é uma das melhores partes, assim. Do meu trabalho aqui no estúdio. Então, é uma fase que eu quero guardar pra sempre. E eu fico muito feliz que elas vão estar comigo pra sempre no meu trabalho. Então, eu vou viver vários momentos... Ah, meu, é uma adicção horrorosa. Vou viver vários momentos como esse. Eu espero. Tá. Agora, vamos fazer uma vibe bem podcast. Tá. Que eu separei um quadro de perguntas polêmicas sobre cada letra da música. Aham. Vamos começar com Maldita Festa. E Maldita Festa, é verdade que você encontrou seu ex numa festa? Sim. Da minha família, inclusive. Dá pra contar um pouquinho, uma fofoquinha ou alguma curiosidade sobre Maldita Festa? Acho que é isso. Eu escrevo Maldita Festa, depois... Pior que eu... Ai, que exposição desnecessária! Quer pular? Não, precisa não. Bom, é verdade. Tipo, eu encontrei ele numa festa da minha família. Ele tinha uma relação muito próxima com a minha família, depois que a gente terminou, inclusive. Eu não gostava muito disso, não. Mas, no início, eu levava numa boa. Depois de um tempo, eu falei assim, ó... Chega. Chega. Tira esse estrume da minha vida. Perdão, família. É do meu ex, vocês não merecem ouvir isso, mas ele realmente... Péssimo. É... E foi isso. Aí eu resolvi, tipo, cortar relações dele com a minha família oficialmente, depois de um tempo. Por favor, é... Sait de fofoca, não faça matéria sobre isso, tá bom? Mas... É isso. Aí eu resolvi escrever Maldita Festa. No dia que eu encontrei ele numa festa da minha família, eu ainda não tinha me posicionado sobre eu não querer mais ele na minha vida. Então, tava tudo ok, no final das contas. Mas me deixou muito desconfortável. Eu falei, ah, chega, gente, chega. Né? Ó, acabou. E aí eu fiquei querendo ir embora da festa. Cheguei em casa e escrevi uma música. Que é o que eu faço, né? O Espero Bem Mais de Você é uma friendzone? Sim. Ainda dói. É uma friendzone. Basicamente, assim, eu fãfiquei como se no final das contas a pessoa me quisesse de volta, sabe? Do jeito que eu quero ela. Mas na realidade, não. Mas tudo bem também. Né? Quem nunca? Quem nunca gostou de alguém e não foi correspondido? Infantesma. Fantasma. O que você quis dizer, Nô? Ele ainda aparece às vezes quando toca Pink Floyd no vinil. Me pegaram, me pegaram. Por que a minha? Então. É o seguinte. O fantasma é um fantasma muito inconveniente. Ele some, né? Ele sumiu, desapareceu. A gente nunca mais se viu. Mas ele ainda dá as caras. Ele ainda aparece às vezes. Ele volta, entendeu? Vez ou outra. Houve um dia, uma vez, antes dele sumir, que a gente ouviu o Pink Floyd no vinil juntos. Ai, que ódio. E foi, assim, uma noite muito marcante na minha memória. A gente ficou horas ouvindo o disco de vinil do Pink Floyd na casa dele, tomando vinho e tal. E ele sabe que eu queria muito ouvir um disco de vinil, porque eu nunca tinha escutado na minha vida. E aí a gente escutou juntos e tal. E aí, nossa, eu lembro muito desse dia. E foi o dia que ele falou que tava gostando de mim. E aí, eu resolvi fazer uma alusão a esse dia, entendeu? As pessoas não vão entender, mas ele vai entender. Agora vocês vão entender também. Mas, quando eu escuto um disco de vinil do Pink Floyd, ele aparece na minha vida, entendeu? Basicamente isso. Mas, ele ainda aparece, às vezes, é real. Eu só quis fazer uma alusão mesmo. Ele realmente, às vezes, manda mensagem pra mim, como se nada tivesse acontecido. Aí, eu quis fazer essa alusão a esse date que a gente teve do disco de vinil do Pink Floyd, como se fosse, tipo assim, o fantasma que assombra a minha casa. Sempre que eu escuto um disco de vinil do Pink Floyd, vem me assombrar, fazer uuuuuh. Mas, na verdade, é isso aí que eu contei pra vocês. Deu pra entender ou ficou confuso? Deu pra entender. Que bom. Eu entendi isso. Que ótimo, galera. Qual foi a reação do garoto de Calma, Agora Vai, quando você disse que não queria mais? Ele ficou chateado, né? Ele ficou bem chateado. Assim, como a gente não namorava, a gente só ficava há alguns meses, ele, tipo, tentou argumentar. Falou, não, mas não é assim. Eu juro que eu vou, tipo... Ah, que eu vou melhorar. Vou ser um ficante melhor pra, quem sabe, virar algo a mais um dia. Vou te tratar do jeito que você merece. Só que ele já era tarde demais. Eu, tipo, não tinha mais paciência pra aguentar. Fiquei com preguiça. E fui lá falar que eu não queria mais. Mas, ele ficou chateado. Depois ele entendeu, ficou tudo bem. Inclusive, quando eu lançar a música, ele veio me mandar mensagem pra ela que tava linda. Então é isso. Aí a última pergunta pra gente finalizar o nosso vídeo. Lá vem. Em vou morrer de amor. Significa que você tá apaixonada na vida real? Sim. Eu te odeio. Que ódio. Então. Apaixonada é muita coisa. Mas eu tô. Não vou mentir, não. Eu espero que eu não veja esse vídeo. Porque ele vai saber que é pra ele. Mas eu tô, gente. Eu tô caidinha. Tô bestinha. Já tem um tempo, inclusive. Mas, como vocês sabem, eu sou uma menina viciada em amar. Então, eu me entrego muito fácil. Sabe? Não é assim que eu acho que eu vou casar com ele. Talvez eu ache. Não, tô zoando. Falando sério. Tipo, pra mim, me apaixonar é uma coisa muito de rotina. Tipo, assim. Eu sempre tô apaixonada, entendeu? Então, não é um negócio que, tipo, meu Deus do céu. Ele é o amor da minha vida. Ele é o homem da minha vida. Eu nunca mais vou encontrar ninguém igual a ele. Não é isso. Mas, sim, eu tô apaixonada. Tipo, pode ser que seja uma paixão que daqui a cinco meses não vai ter dado tão certo quanto eu gostaria. E aí eu vou tá xingando ele, entendeu? Fazendo música. Xingando ele. Pisando nele. Mas, se tudo der certo, eu vou aparecer namorando, entendeu? É oito ou oitenta. Bom, gente. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso chá da tarde de chocolate, tá bom? Me contem qual é a música favorita de vocês. E comenta aqui embaixo uma pergunta sobre o EP. Eu quero muito saber, tá bom? Porque, quem sabe, a gente não faz uma parte dois. Um beijo da sua cantora favorita, Ana Laura Lopes. Eu quero muito. E aí eu também. Obrigado.